Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Kerebeck e esse é o canal Efeito Borboleta X Sejam todos bem-vindos! O vídeo de hoje é de uma mini compra de mercado Então bora lá para o vídeo? Gente, eu entrei no mercado só para dar uma olhadinha e acabei saindo com esse monte de produtinhos Eu peguei um álcool lá que eu paguei R$ 3,45 Que eu vou fazer um vídeo de uma super dica de economia doméstica aqui no canal Acho que vocês vão gostar Peguei esse Perfex também que eu paguei R$ 3,30 Eu achei ele super prático, fácil de lavar e cega rapidinho Essa farofa por R$ 3,99 ela é bem saborosa, já vem temperada E dá para vocês incrementarem se vocês quiserem Essa torrada foi R$ 1,85 Que com geleia, requeijão, manteiga, margarina, ela fica sensacional Peguei esse Bis por R$ 3,49 E aproveitei e peguei o Hershey's por R$ 2,89 E agora eu vou fazer um comparativo para saber dos dois qual é o mais saboroso Aí eu também aproveitei e peguei um salgadinho Salgadinho torcida de bacon E paguei R$ 1,09 Quando eu vi essa pipoca, é pipoca pronta de chocolate de 100 gramas Eu não resisti, aí eu peguei a de chocolate e peguei a de caramelo Os outros sabores não tinham disponível Eu vou fazer um videozinho aqui no canal degustando E falando para vocês o que eu acho e qual das duas é melhor Vou chamar um convidado também para participar Aí também peguei mais essas duas pipocas Essa foi R$ 0,85 E essa outra foi R$ 1,29 Ela é bem docinha, bem crocante, ela é bem saborosa Eu já experimentei e é muito boa Aí eu também peguei uma maionese por R$ 2,48 Uma latinha de milho R$ 1,19 Uma mostarda R$ 2,29 Que eu quero fazer um estrogonofe E esse potinho de manteiga por R$ 5,20 Que eu vou fazer uma receitinha que eu vi aqui no canal Se der certo eu faço para vocês também Peguei 200ml de óleo de coco Paguei R$ 9,90 Ele tem inúmeros benefícios Então eu trouxe Aí eu peguei esse potinho de ameixa por R$ 4,99 Que fica bom para fazer recheio de bolo Esse bicarbonato foi R$ 1,30 Você pode usar tanto na sua cozinha Como na limpeza da casa Aí eu peguei 8 caixinhas de leite condensado Porque o preço estava R$ 2,28 E aqui em casa não pode faltar Da mesma forma que o coco também não pode faltar Eu peguei 3 cocos frescos Eu pesei separadamente Então 2 cocos deu R$ 13,78 E 1 coco deu R$ 5,87 Aí eu peguei também mais um saco de 1 kg De coco ralado Só que esse é úmido E ele já vem adoçado Para algumas receitas ele também fica bem gostoso Bem saboroso E essas comprinhas eu fiz no mercado atacadista Que chama atacadão Eu não sei se tem aí na cidade de vocês Mas se tiver compensa Porque o preço lá eu acho mais em conta Do que nos outros lugares E eu paguei um total de R$ 115,23 Aqui ficou faltando só uma bandejinha de Danone Que eu paguei R$ 3,09 Só que eu esqueci na geladeira E não deu para mostrar para vocês Espero que tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau